Imagens de uma câmera de segurança que circula nas redes sociais mostram um momento de importunação sexual envolvendo uma jovem. O caso aconteceu no bairro Dom Pedro. Um suposto entregador de aplicativo se aproxima da jovem e a toca nas partes íntimas. A vítima fez um boletim de ocorrência e agora a polícia está à procura do importunador. Os vídeos mostram a jovem caminhando pela via com uma mochila, quando um motociclista, também carregando uma bag de entregas, passa por ela e volta. Ele então aborda a jovem, pede alguma informação e quando ela começa a responder, ele toca nas partes íntimas dela e foge. O caso ocorreu na rua Deputado Homero de Miranda Leão, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Segundo os registros, o caso aconteceu no dia 29 de abril, por volta das duas da tarde. A polícia civil informou que tomou conhecimento de um caso de importunação sexual contra uma mulher ocorrida nesse bairro. A jovem desse vídeo registrou um boletim de ocorrência. As investigações em torno desse caso ainda estão em andamento a fim de identificar e prender o autor desse crime. Em nota, representantes dos entregadores de delivery de Manaus informaram que não compactuam com este tipo de atitude e que também já está buscando o máximo de informações para chegar até a pessoa e denunciar. A polícia ressalta a importância da denúncia de crimes sexuais. As vítimas podem procurar a delegacia mais próxima ou ligar para o 181, que é o disco e denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O sigilo da identidade da vítima é garantido.